GOL NO PALMERIAS Agora o Palmeirinha tem 1 O Holanda tem 0 Tem o gol Gol do Holanda Holanda empata o jogo Holanda 1 Palmeirinhas também 1 2 2 5 5 5 6 É, 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 é E termina o primeiro tempo, um para a equipe do Palmeirinhas, um também para a equipe do Holanda